O endividamento das famílias bate recorde e alcança o maior nível desde 2010 no Brasil. Atualmente, 77% dos brasileiros têm algum tipo de débito, seja com empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, prestação de carro ou casa. Há um ano, o total de endividados era de 67,5%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A inadimplência também atingiu o nível mais alto dos últimos 12 anos, 28,6% dos brasileiros têm dívidas em atraso.